SAM I AM A gente fez umas coisas mirabolantes no Satisfactory Só que esse aqui, Factory, eu acho mais completo, galera É um jogo muito mais completo que o Satisfactory E o Satisfactory está alcançando aos poucos Mas continua esse aqui muito mais divertido Eu gosto muito de jogos 2D, galera Não sei, cara, não sei Eu tenho gosto, vocês gostam também de jogos 2D? Eu gosto muito Tá, a história do jogo A nossa tarefa é mandar um foguete para o espaço Começando do zero Começando do zero A gente foi lá buscar outro planeta Para a humanidade viver Porque o nosso planeta está indo para o saco Igual está indo agora, né? Aí a nossa nave caiu E tipo a aurora no subnáutico E a gente tem que mandar um foguete para avisar Que achamos um planeta Então let's go Tá, as configurações são essas Estão boas, estão boas, estão boas A gente tem que ver o mapa como que é, né, galera? Vamos gerar um mapa aleatório aqui Eu gosto do mapa que tem verde Uma mistura, galera Verde com... Ó, os inimigos são esses vermelhos aqui Tá vendo? Esse aqui todo é o mapa, galera Olha aí Olha aí Tá Esse aqui é uma região boa porque tem tudo do lado Tem árvores aqui Água perto É, esse local tá bom, galera Eu gostei Gostei, não vou ficar mexendo muito com o mapa Porque a gente tem que sobreviver A gente tem que sobreviver A nossa nave caiu Essa é a aurora aí Aurora Aaaaaa Aaaaaa Tabe Aaaaaa Tem uma coisa Tem munição Essa aqui é pedra Vamos pegar pedra Essas grandonas aí Dão muita pedra, galera E tem pedra normal no chão Ó Deixa apagar aqui, ó Vamos pegar as coisas Vamos pegar as coisas Chapa de metal A da chapa de metal Pegar as chapas aqui Chapa de metal A gente tá perto, hein A gente tá perto, galera Mas tem uma base inimiga embaixo Não é? Não me inimiga em cima da minha cabeça, hein, ó Tem inimigo embaixo Vamos pegar todas as peças aqui do avião Do avião não, é da nave espacial Que isso, irmão? Vai misturar avião com nave espacial A nave espacial continua sendo avião, né? Vamos, ó É... Pegar um pouquinho de madeira Porque o primeiro combustível que a gente vai ter Que isso? Música do... 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 Terror, cara? Terroriza não, mano É rapidão, galera, ó Um jogo... Caraca Jogo divertidíssimo, galera Ó, vamos subir Onde tem o carvão O metal E o... E a pedra O cobre tá aí em cima, ó O cobre tá mais pra cima Bom Como que a gente vai começar, galera? Nosso inventário Já temos uma fornalha Porque a gente não pode cair sem nada, né? A gente não é noob E... É... Uma... Uma mineradora Mineradora você pode gerar aqui, ó Tá vendo? O negócio amarelo aqui, ó Tô ensinando pra vocês Pra galera que vai querer começar, né? Ah, falando nisso É... Tem um apoio assim do canal Que quiser apoiar Qualquer valor Me ajuda pra caramba E... O Pix também E tem um valeu também Se você clicar no valeu Você pode mandar Um valor agradecendo Pelo vídeo Sei lá, se gostou Se não gostou E... E Twitch Twitch Eu vou fazer uma série do Factório, tá? Chega lá Que eu vou fazer uma fábrica insana Esse aqui não sei se eu vou fazer uma série Depende de vocês 500 likes eu faço Igual vocês fizeram com Atlas Que eu vi Tá... Então vou fazer direcionamento Direção da fornalha Por quê? Porque vai sair direto Cair na fornalha Ó... Economia de tempo Pegar metade Botar um direito Já começa a fabricar E... E bota aqui Beleza Já começamos a fazer chapa de metal Podemos pegar Mas... Mas não precisa pegar Porque já tá fabricando Vou tentar pegar Sabe o que? O carvão galera Carvão é um combustível É um combustível muito melhor Porque ele dá muito mais... Combustão Combustão Fala aí carioca Fala aí Aninha Combustão Ele vai dar raixa também Combustão Eu nunca... Cara Eu nunca cheguei tipo... No final final Mandar foguete Porque eu... É um jogo viciante galera Se eu ficar muito tempo Eu... Eu sou um doente desses jogos aí Eu não consigo mais parar irmão É a melhor coisa pra fazer E abandonar Desistir É igual agora eu tô viciadaço No Overwatch de novo É... Pegar pedra né galera Pedra essa aqui ó... Vocês tão vendo? Normal no chão Pegar o naval Vamos pegar umas pedras Temos 21 pedras Por que? Porque pra fazer fornalia aqui ó... Vocês tão vendo? Aqui é a fabricação Aqui é o crafting Pode ser considerado jogo de sobrevivência? Já que a gente tem que sobreviver os inimigos? É né? Survival viciante Tá... Podemos fazer outra mineradora? Ainda não Precisamos de 9 chapas Aí vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer Ó... Tá... Agora vou fazer o seguinte Pra ser mais rápido Pra fabricar Ó... Vamos fazer 3 Fiz uma fornalha a mais ou não fiz? Vou fazer uma fornalha a mais Tá... Eu tô tentando agilizar o nosso trabalho tá galera? Aí a gente faz assim Vira pra cá ó... Pronto... Mais uma aqui... Virada pra cá Mais uma aqui... E a fornalha... Aqui... Ok... Ok... Então... Agora vamos dividir o carvão Não vai dar pra alimentar esses aí não Vamos fazer o seguinte galera... Fazer o seguinte... Fazer o seguinte galera... Vamos botar elas pra pegarem o carvão Vocês vão ver uma técnica insana nesse jogo Como que é muito interessante esse jogo Por causa desse motivo galera... Ó... Olha só... Esse aqui não consegue fazer num... Satisfactory... Ó... Tu bota uma pra cima... Uma pra baixo... Uma mandando pra outra... Mas qual é o sentido disso? Calma que a dor passa... Vou botar só um ó... Veja bem... O que que vai acontecer? Siga a lógica... Uma vai pegar... E vai mandar pra outra... A outra vai começar a alimentar... E manda pra outra... Aí a outra vai outra... Aí a outra vai outra... E como elas tão fabricando muito mais que tão consumindo... Vai sobrar ó... 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 Se eu abrir aqui só pra vocês verem... Porque tem uma... Um control ali... Pegar direto... Não... Só pra vocês verem ó... Ó... Vrá... 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 Quando precisar alimentar o motor... Ó... Já consome uma... Entendeu? Mas aí vai... Ó... Fazer uma pra baixo... Com o control eu pego direto... Galera... Eu não vou ficar abrindo as máquinas... Pra vocês verem o tempo todo... Tá... Eu vou... Já tô avisando... Que eu vou botar o control... Ó... Essas aqui... Essas duas aí... Estão funcionando ainda... Chapas pra caramba... Fazer mais duas mineradoras... O que que tá faltando? Ah... É pedra? Aí... Mas tá bom... É porque tem que fazer uma fornalha... Pra botar dentro da... Fornalha precisa de quantas? Cinco... Tá... Temos que ter dez... Cara... Eu acho que o... Ainda tem mods em... Mas eu acho que Satisfactory... Não vai chegar no nível do Factory... Galera... É... A 3D às vezes limita muito, né? Tá... Duas... E aí ele vai fazendo tudo, tá? Tá vendo? Embaixo aqui ó... Ó... Por exemplo... Ele fala... Precisa de... De três chapas... Três engrenagens de ferro... E uma fornalha... Ele fabrica tudo sozinho... Você não precisa ficar fabricando... Ficar fabricando tudo... Não tem tempo pra perder com isso... Tá... Deixa eu dividir esse aqui... Aí eu pego de volta... 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 Aqui acabou o combustível... Vou buscar mais... Que agora deve tá lotado lá... Ó... A chapa já tá... Metendo louco... Pega, pega... Esse aqui nunca vai parar... Vamos ter que fazer um... Uma loucura ali galera... Daqui a pouco... Pronto... Pronto... Esse aqui vai acabar não vai? Vou tirar a madeira... Vou botar... A madeira a gente precisa pra fazer os postes galera... Os postes... Deixa eu pegar... Chapas aqui... Pegar mais pedra pra fazer mais duas ou... Ou mais ali no carvão... Que agora... O foco é o carvão galera... Tô... Pegar umas vinte pedras... Quer saber galera... Já tô de saco cheio... Já tô de saco cheio galera... Calma aí... Ó... Vamos fazer também um baú... Fazer baú do metal... Porque ele aguenta muito... Então tá... Ah... Fica nesse papo aí irmão... Vou botar madeira por enquanto... Só pra ela... Calma aí... Calma aí... Vou pegar mais carvão... Vambora... Vou botar madeira só pra ela começar a fabricar galera... Ó... Tá... Nossa... Demorada hein isso aí... 3, 4 só até agora... Eu vou ajudar também... Porque faltam... Duas... Três... Duas... Não... Falta uma só galera... Eu vou fazer um círculo né... Beleza... Só uma... Deixa fabricar ali... Aqui... Rotacionar... Esse aqui manda pra essa... Esse aqui não tá mandando pra mais ninguém... Aí a gente faz o que? A gente faz o que? Essa recebe dessa... Essa manda pra essa... Let's go! Mágica galera... Truque de mágica... Ela manda pra outra... 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 É isso... Tá vendo? Ó o vazante agora... Vazante... Deixa eu ver como que tá a pedra aqui... Pegar mais pedra... Vamos ver como que tá a combustão... Combustão tá de boa... Aí... Agora tem que fazer mais de metal... Ah... Tá consumindo muito hein cara... Mas agora... Agora já vai agilizar galera... Eu vou fazer mais duas... De... De carvão... Porque é o carvão mais importante por enquanto... Combustível galera... O combustível que é mais importante... Mais duas... Vambora... O buraco bonitinho galera... Correndo... É muito bom... Muito gostoso galera... Pera aí... Deixa eu verificar o preço dele... Bom... Tá... 50 reais na Steam galera... Mas assim... Deixa eu falar pra vocês... Real... Vale muito a pena galera... Você vai passar horas... Ó... Esse aqui vai pra baixo... Esse aqui vai pra cá... Esse aqui... Manda pra essa... Aqui 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 manda pra essa... Entendido... Agora temos carvão pra caramba galera... Então tá de boa... Isso aqui é pedra... Pegar 20 pedras de uma vez... Aí... Daqui a pouco os inimigos vão atacar nós... Aí a gente vai ter que estar com defesa... Bom... Que que tem de especial também nesse jogo... Vou mostrar pra vocês... Calma aí... Que eu tô o quê? Que eu tô afim de... Reabastecer tudo aqui... Véi... Deixa eu dividir esse aqui... Que tá muito aqui... Vem 50... Só pra ver... O forneio não pode parar... Daqui a pouco a gente vai ter bastante carvão galera... A gente vai... Carvão vai... 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 Vai sobrar... Tá... Vamos fazer o seguinte... Mais duas... Quatro... Uma, duas... Três... Quatro... Uma, duas... Três... Quatro... Não... Só duas... Uma, duas... Agora eu vou pegar carvão pra voltar e colocar nelas... Pra começarem a trabalhar... E é isso... Talvez eu coloquei mais no carvão tá... E assim... Cada um joga do seu jeito tá galera... Esse jogo não tem... Ah... Tem que ser assim... Tem que ser aquilo... Tem que ser aquilo... Nada a ver galera... Você faz do seu jeito... Do jeito que você achar mais... Divertido... Não tem... Ah... Tem que ser assim... Não... Tem que ser assim... Mas demora... É... É um jogo eficiente... Vocês tão vendo que... Tem muitos atalhos... Ah... Tá ligada... Achei que eu tava desligada... Beleza... Chapas... Temos... Chapas temos... Ó... Temos a pesquisa galera... Essa pesquisa... Ela se faz no... Aqui ó... Ela se faz nesse... Nesse bloquinho aqui ó... Mas não temos cobre... Temos que fazer mineradoras de cobre... É o mesmo sistema que esse aqui... Lá no cobre tá... Então vou esperar um pouquinho de... Chapas... Tá... Tá bom... Pegar pedra... E fazer... E fazer... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Uma... Duas... Três... Uma... Duas... Três... Uma... Duas... Duas... Três... Oh... Oh... Meu Deus... Ele não aceitou... A distância... Beleza... Ok... Agora é só botar... Carvão... 25... Eu acho que não vai dar para todas não... Só vamos... Só vamos... Só vamos... Só vamos... Depois a gente resolve isso galera... É... Deixa esses aqui funcionando... A gente desce... Pegar mais... Oh... Maluco... É... Vamos ter que fazer mais carvão galera... Umas oito... Dez... Pra ficar... Tranquilo... Porque senão a gente vai ter que ficar voltando aqui... Voltando ali... Voltando aqui... Voltando ali... E botando... E botando... Beleza... Tá fazendo carvão... Chapa já tá saindo... Chapa saindo... Chapa saiu já... Dá pra fazer o globo? Pesquisa... Pra isso... Vamos... Precisa de que? Energia elétrica... No momento... Como que fazemos a energia elétrica galera? Aí que eu falei pra vocês que precisa de madeira ó... Vamos lá... Mostrar pra vocês como que é insano esse jogo... Por enquanto a energia elétrica vai ser assim mesmo galera... Vai pra frente talvez... A gente muda em alguma coisa... 15... 19... Pouca madeira hein... Pouca madeira hein amigo... Pega mais... Pega mais... Pega tudo e deixa nada... Vambora... Bonequinho doidão... Olha só... Acho que o primeiro ataque vai ser aqui hein mano... Mas não vão atacar assim agora... Agora sabe... Vou tentar fazer o lugar mais alto possível aqui... Aqui é um lugar bonitinho... Vamos lá galera... Ó... Primeira bomba da água... Que ela vai puxar a água do... Do negócio... Ah... Aqui... Pra cá... Beleza... Bomba da água feita... Temos o que? Temos... Caldeira... A caldeira... Ela vai pegar a água e transformar em vapor... Ok... 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 Pode botar... E aí... O que acontece? Dá pra colocar água... Mais água... Entrando... Saindo daqui tá... É... E aí... Que que a gente faz agora? Agora vamos fazer... A... O gerador de vapor... Tá... Toma... O gerador... E vamos fazer... Uns canos aqui... Pra afastar do... Do local... Toma... 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 Afastamos... Afastamos... E... Vral... Ó... Tá dizendo que não tá conectado com a energia elétrica... Por quê? Porque a gente precisa de... Postes... Postes... A gente faz o máximo por quê? Porque a gente vai ter que levar até a base... Pronto... No começo vai ser uma baguncinha, tá galera? Depois... A gente começa a organizar todas as coisas... É porque... Ele tem um sistema de tu andar e colar, galera... Mas eu não... Nunca achei! Só andando e colando que eu... Que fica bom, mano... Não consigo... Eu prefiro assim um por um... Dá pra passar por cima do carvão? Dá! Calma aí... Vocês vão entender... Eu tô tentando fazer uma rede elétrica já... Maneira, sabe? Tá... Deixa eu ver... Hum... Vou botar aqui em cima... Beleza... Aqui que a gente vai botar... O nosso... Ai... Agora falta a chapa de... De... De cobre... Vamos buscar... E aí... Estão achando até agora? Deixa nos comentários o que vocês estão achando do jogo, galera... Se querem série... 500 likes... 500 likes... Tô cobrando pra fazer série... Esqueci de tirar o... Mas tudo bem... Primeiro porque que a gente precisava de madeira... Fazer esses posts aí... Usar madeira... Fora do alcance o caramba, irmão... Vamos, cara! Bora! O meu negócio... Porque ele faz tudo sozinho, galera... Não precisa de nada... Ele tá lá fazendo, ó... Vou fazer a série no... No tweetinho... O link tá na descrição... Demorar um pouquinho... Mas tá fazendo... Como que tá a chapa aqui? Acabou o combustível... É... Claro... Que ia acabar o combustível... Mas agora deve estar lotado lá de carvão, né? Tá tão lotado que tá parado, galera... Vocês viram? Foi isso que eu falei... Que precisa de mais duas ou quatro... A mais ali... Tá, vamo lá... Vinte e cinco... Pro tio aqui... Vinte e cinco... Vinte e cinco... Vinte e cinco... Dividindo direitinho, galera... Daqui a pouco a gente vai... Vai ter mais combustível... Aí vai ficar de boa... Cinquenta, cinquenta, cinquenta... A outra parou... Tá de sacanagem... Eu tava do seu lado agora... Tá... Agora terminamos o... O domo aí, ó... O domo... Vai aqui, ó... Por que que não... Tá sem energia elétrica, irmão? Vai... O que deu? Cortou em algum lugar? Tá... Ou não... Vou ter combustível pra... Fabricar... Olha que ele tá parado aí, irmão... Não tá entendendo, galera... Pera aí... Pera aí... Por que que ele tá fabricando, mano? Por que que ele não tá fabricando, mano? Tá... 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 Tudo bem... Tudo bem... Mas é o que, galera... Mas é o que, galera... Acontece... Tá conectado, né? Ah... Aham... Aham... O... Irmão... Nenhum fluido de entrada, como assim não tá saindo um... Trabalhando. Acaba me dizendo, é aqui que saiu vapor, galera, mas tudo bem. Não, conectado a uma rede elétrica. Agora só a rede elétrica. E aí? 100%, ela tá funcional. Tá. Ah, baguncinha, baguncinha, galera, acontece. Às vezes não prestar atenção no que tá rolando aí, aí acaba acontecendo o problema. Mas, vamos lá. Aqui, pra não funcionar, fazer pesquisa, galera. Essas pesquisas aqui, tá vendo? Tá precisando de 10 garrafinhas aqui. 10 garrafinhas vermelhas. Como que se faz garrafa vermelha? Tu faz aqui, ó. Nesssssss. Cadê ele? Ué? Peraí, galera. Aí eu consigo fazer agora. Ainda não liberei, ainda não liberei. Tô adiantando as coisas, galera. Tô adiantando as coisas. Aí ele vai fazendo, vai fabricando esse negócio aí. Eu vou realimentar do tudo enquanto ele tá fabricando. Bom, resumindo, galera. Metal, pedra, cobre e carvão. Carvão temos que aumentar, tá? E a base aqui, que a gente tem que fazer a pesquisa nela. Vamos lá. Pesquisar, primeira coisa é a defesa... Não, a defesa ainda não. É... Esse aqui vai liberar os bracinhos e vai liberar a máquina de montagem. Isso é importante. Então, vamos lançar e iniciar pesquisa. Aí ele vai gastando essas garrafinhas, galera. Ó. Ele vai gastando garrafinhas pra estudar. Pronto. E tipo, combustível dá um negócio da pesquisa, cara. Então, quanto mais garrafinhas tem, tiver melhor. Chava de metal, estamos bem. Vou fazer mais duas mineradoras pra colocar lá no carvão ou mais. Deixa aí ficar... A coisa vai ficar louca aqui. Bom, fizemos energia elétrica. Ah, tem esses aqui. Pronto, galera. Já fiz as quatro aqui. Rotaciona pra cá. Rotaciona... Pra cá. Rotaciona pra cima. Rotaciona pra cá. Pesquisa acabou. Esse aqui vai mandar pra esse aqui. Esse aqui rotaciona pra cá. Esse aqui manda pra essa. Essa manda pra essa. Essa manda pra essa. Essa manda pra essa. E assim vai, galera. Ó. 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 10. 10. Tá bom, né? 10. Tá bom. Pedra. Temos bastante ainda. Tá. Pesquisa terminou, galera. Agora vamos pesquisar. Vamos pesquisar defesa, manos. Vou botar mais garrafinhas aqui. E vou fazer mais. Ó. O que que liberou pra nós? Liberou... O negócio que eu falei pra vocês, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Fazer dois. Fazer dois. Vê como que tá a situação embaixo. Acabou o combustível? Toma. Acabar o combustível? Toma. Acabar o combustível? Toma. Vai acabar o combustível? Vai acabar o combustível? Toma. Esses aqui tão ainda tem... Vou ter que fazer uma nova ronda lá embaixo no carro. Vamos pra alimentar essas aí. Tá. Fizemos as duas aqui. Você não precisa de energia elétrica, não. Ó a árvore maldita. Ah, precisa sim. Eu sou louco, velho. Tudo precisa de energia elétrica aqui. Tá. Esse aqui ele vai fazer o que a gente deve fazer automaticamente, galera. Tipo... Tipo... Garrafinha. Aí é só botar... Aí tem que fazer a engrenagem, ó. Vou fazer a engrenagem. Só botar a chapa aqui, ó. Ele vai fazer a engrenagem. Mandar ele fazer a chapa também. É... Engrenagem. Deixa ele fazendo a engrenagem. Daqui a pouco ele termina. Eu só venho aqui, jogo a chapa de metal junto com ele e vai fazendo a garrafinha aí de... De pesquisa que a gente tá precisando. Tem a engrenagem que tá faltando, sabe? Eu vou pegar. Vou botar mais. Porque não para, tá? Não tem limite. Enquanto você alimenta ele... Ele tá fazendo ainda? Pera aí. Tá errado isso. Beleza. Defesa temos, galera. Agora vou fazer as balas aqui. Balas que a gente vai precisar para alimentar... A nossa defesa, ó. Já vou mostrar para vocês a defesa, hein? Então na hora que você acha que... Vai parar, não para, cara. É vício. Aí a gente bota a defesa. No começo é tranquilo, tá, galera? Fazer só uma torreta desse aqui já... Já é tranquilo. Porque eles podem atacar daqui, ó. Vem para cá. Pode atacar de cima também. Ou volta aí. Ó. A nossa defesa. Sentry. O campo dela é todo esse verde aqui, ó. Vou botar aqui, ó. E botar metade das minhas balas aqui nela. Fechou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser ver mais, vem na live e pede. Ou deixe 500 likes que eu faço uma série com muito prazer. Porque eu amo esse jogo, mano. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Seja feliz. Heróis nunca morrem. Tchau, tchau.